Aleluia, Glória a Deus Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém Estou muito feliz de estar aqui nesta noite Fazer uma festa Desta chikunga, desta festa maravilhosa A presença de Deus A igreja está bonita, né? A presença de Deus está real aqui Eu quero que vocês sejam mais impactados Mais tocados com esta presença de hoje Vocês cantarem comigo esta canção Fazendo que você é feliz, né? Eu quero que a gente esteja mais no meu Jesus Tá? Eu tenho que falar se a missionária é o outro mundo Amém Só o meu coração Amém 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 Amigo Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A Jesus, se queres também ser feliz, aceita a Jesus, se queres também ser feliz, aceita a Jesus. A Jesus, se queres também ser feliz, aceita a Jesus, se queres também ser feliz, aceita a Jesus.